E olha gente, em 2018 as cidades de São José do Rio Preto, Presidente Prudente e Arasatuba registraram aumento no número de homicídios, viu? E esse cenário de violência tem preocupado e muito toda a população. Morar no interior sempre foi sinônimo de tranquilidade, não é mesmo? Mas essa realidade mudou bastante de uns tempos pra cá. Eu já fui assaltada uma vez. Tem que ter mais, como é que diz, mais policiamento, né? E pra ver se evita mais os crimes, né? E esse sentimento da população pode ser expressado em números. De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, em 2018 as cidades de Rio Preto, Presidente Prudente e Arasatuba foram responsáveis por 37% dos homicídios na nossa região. O levantamento aponta que no ano passado, Arasatuba registrou 25 assassinatos. Presidente Prudente, 14. Já em Rio Preto, foram 39. Um total de 78 crimes em 12 meses. Número que, se comparado a 2017, é maior. Em 2017, Arasatuba registrou 20 vítimas de homicídio. Prudente, 12. E em Rio Preto, 32 pessoas foram mortas. Um aumento de quase 22% no período de um ano. Para a Polícia Militar, o índice não é motivo de alarde pra população. Já que na maioria dos casos registrados em 2018, os autores e as vítimas estavam envolvidos com a criminalidade. 70% delas tinham envolvimento com o crime. Tinham já passagem pela polícia, tinham problemas criminais. 80% dos autores também tinham precedentes criminais. Isso resultou em alguns casos particulares. Devido a quê? A disputa de poder ligada ao tráfico de drogas, devido à disputa entre eles, acerto de contas e acerto de dívidas. Esse delegado da Polícia Civil afirma que a instituição tem trabalhado na elucidação dos crimes. Aqui nessa tuba, historicamente, esclarece em torno de 70% a 80% dos homicídios. Só que não é no mesmo ano que aconteceu esclarecer tudo isso. O homicídio não para de ser investigado. Vira o ano e a gente continua investigando. Então, muitos casos são esclarecidos no ano seguinte, ou após dois anos, três anos. Já teve caso aqui depois de seis anos, a gente esclareceu o homicídio e prendeu o autor. Então, no contexto final, dá essa média de 70% a 80% de esclarecimento.